Sob a questão da Polícia Rodoviária Federal, especialmente na rodovia que o senhor citou, a BR-116, a BR-116 teve aumento de escopo em função de fluxo e volume e em função da necessidade que apresentava os estudos de viabilidade técnico e econômico. Com relação à Polícia Federal, nós temos, eu entrei, quando entrei no DENIT, nós já tínhamos vários inquéritos em andamento e entraram outros inquéritos em andamento, porque com a montagem da rede de controle, que é a Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União, com a montagem dessa rede de controle, algumas obras saíram da fase da auditoria para a investigação. E o que significa isso? Quando você tem uma rede de controle que nem essa montada, quer dizer, você, a Polícia Federal, passa a fazer campana, escuta telefônica, começa a seguir, obviamente, empreiteiros, consultores fiscais e, obviamente, faz todo um trabalho já de investigação. Não é mais um trabalho de auditoria, é um trabalho de investigação. E esse trabalho de investigação, ele resultou em alguns casos de... como, por exemplo, no Ceará, que foram afastados oito servidores. Esses oito servidores foram, inclusive, presos e afastados. No Rio Grande do Norte, também teve um caso semelhante. Tivemos um caso no Pará, no Paraná. Então, são investigações que foram desenvolvidas por essa rede de controle, quer dizer, não mais na fase de auditoria, mas na fase de investigação. E toda vez que nós tomamos conhecimento disso, nós imediatamente tomamos providências. Aí o senhor vai dizer só tomaram providências depois da porta arrombada? Não. E por isso que eu preciso fazer um esclarecimento. depois de um ano que eu estava no DENIT e eu constatando que, por várias meses, mesmo abrindo um PAD, que é um processo administrativo, e eu tenho inúmeros processos administrativos que eu abri, mesmo fazendo isso, eu notei, e, obviamente, pelas denúncias que acabaram surgindo, que eu precisava de algo mais contundente. Então, eu estabeleci um núcleo itinerante. Esse núcleo itinerante era composto por auditores, que são auditores da própria coordenação da CGU, da Coordenadoria Geral da União, que trabalham no DENIT, por esses auditores, por mais outros funcionários que foram deslocados para essa auditoria interna e mais um reforço que foi dado para a corregidoria para serem verdadeiros caixeiros viajantes pelo Brasil. Nós estabelecemos um plano de trabalho e, nos últimos dois anos, fomos a todas as regiões brasileiras, chamamos todas as superintendências. E, não conformado com isso, principalmente pela inobservância de algumas instruções, não conformado com isso, passei a convocar reuniões bimestrais ou, combinando com o ministro, trimestrais, para que nós chamássemos, principalmente quem? Os superintendentes, os chefes de engenharia, para dar o padrão necessário, as instruções específicas. E, para ser mais preciso nas questões e para que as pessoas não esquecessem do que foi falado nas reuniões, além daquilo que os corregidores e auditores faziam em cada região, mandei gravar as reuniões. Existe a gravação dessas reuniões, com todas as afirmações que foram feitas, com todas as recomendações que foram feitas, com toda a responsabilidade que cada um devia ter. E mandei passar essas gravações nas unidades locais, nas superintendências e, especialmente, que os corregidores reunissem por regiões. Então, por exemplo, vou citar lá no caso do Ceará. Foi o corregidor para o Ceará, reuniu os cinco estados ao redor e falou para todos os que tinham que ouvir. E esses CDs foram, obviamente, passados com todos. Então, ninguém pode dizer, nenhum funcionário do DENIT pode dizer que desconhecia das instruções ou que desconhecia das informações que foram mandadas. E fiz mais, ainda sendo reprimido por algumas pessoas. Fiz mais. Disse a eles, aos superintendentes e aos chefes de engenharia, principalmente com a proximidade da campanha política, se eles tivessem algum problema com com os agentes políticos que remetessem esses problemas à diretoria-geral do DENIT. Assumir uma responsabilidade que não podia ter assumido. E até alguns parlamentares entenderam isso como um confronto aos parlamentares. Mas não. Foi para dar um alerta aos superintendentes e aos nossos engenheiros fiscais e, principalmente, chefes de engenharia, que tinham o respaldo da diretoria-geral e, especialmente, do diretor-geral contra essas questões. Obrigado.